Lançamentos de Playstation 4 a partir de R$80,00 e de Xbox One R$90,00, links na descrição. Jogos super baratos para PC você encontra na G2A com super desconto, links na descrição. Fala aí galera, beleza? Sings aqui novamente com vocês e hoje... Realmente vamos começar Just Cause 3 galera. Ele acabou de lançar tem uns 5 minutos aí na PSN. Eu nunca vi um jogo lançar tão tarde na PSN como esse joguinho maldito. Porque só lançou às 5 horas da tarde aqui, são 6 horas da manhã aí do Brasil. Ou seja, poucas horas antes de sair esse vídeo aqui. E galera, bom, finalmente jogar. Eu não trouxe antes galera porque eu não tive acesso antecipado ao jogo, infelizmente. Por isso eu preciso contar com vocês aí, deixando aquele like maroto, comentando bastante, divulgando os vídeos. Para quem sabe um dia o canal conseguir esse privilégio de conseguir os jogos antes aí. Para a gente estar fazendo série com mais antecedência, se a empresa permitir, claro. Então, vamos lá. Começar uma nova série aqui. O jogo está totalmente dublado em português. Né? Square Enix mais uma vez dublando aí. Eu fico até surpreso com isso. E Final Fantasy XV, então, já tem o rumor que vai estar em português, pelo menos as legendas, né? Então, vendo a Scribe trazendo os jogos dublados, né? Já foi Rise of the Tomb Raider e agora também é Just Cause 3. Então, já fico bem feliz para isso. Mas enfim, o jogo aqui da vez é Just Cause 3. Eu não joguei nada, né? Ele acabou de sair para mim. Então, vamos lá. Começar uma nova campanha. Continua a comemoração da Semana de Irabelo em Médici, cidade turística localizada no Mediterrâneo. As celebrações anuais são realizadas em homenagem ao chefe de estado que controla a cidade, o general Sebastiano de Irabelo. Que isso é insanidade pura! Pronto. Explosão evitada. O punho de ferro do general Jiravelo continua firme após diversas denúncias infundadas de violações dos direitos humanos. Há alegações de que alguns dissidentes são escravos nas minas do minério misterioso chamado Bavário, enquanto outros parecem simplesmente desaparecer. Ninguém deveria usar o poder do Bavário. De nada, filho! De nada! GAMING! 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 Agora é uma conferência de imprensa com o próprio general Giravello. Posso ficar sentado enquanto terroristas... Que monte de bosta seca! Acredita nesse cara, Rico! Chegando na área de pouso em 4 minutos. Bom dia! Acorda, Rico! É hora do show! Sheldon! Cadê as belezinhas? Ah, vai saber, cara! Talvez nem tenha belezinha! Isso é para os rebeldes? Ou para o Giravello? Um ao outro? É meio difícil de lembrar tudo. Nada mudou desde banal. Não podemos fazer nada. Sebastiano Giravello está sentado numa pilha de bavaria. O que faz dele o melhor amiguinho da agência. Era a minha casa, Sheldon. Bom, aproveite a volta ao lar, então. E aí? Não esqueça das 45. Então você vai ver aquele seu amigo, não é? Mario. Um velho amigo. Bom, bom. Vamos pousar logo. Isso deve resolver. E agora? Oh! O que está pensando em fazer, filho? Algo... Sutil. Vamos lá! Boa vida! Deseja sorte. Por quê? Nunca precisou dela antes! Caramba! Caraca, Corinthians Campeão Brasileiro aí, 2015, né, rapaz, estão comemorando até aqui. Ah, como assim ser sutil em cima de um avião com um RPG, tá, né? Tá certo, então, vamos lá, né, a gente deve ter que se acostumar com isso já, né, galera, com essa ideia. Infelizmente, esse jogo é o contrário da minha especialidade, né, vocês estão ligados que eu sou o rei do stealth, mas aqui não vai ser possível isso, né, galera. Mas tudo bem, a gente se adapta, né, só que não, mano, vamos explodir tudo. Porque o jogo, a premissa aqui dele é, tipo, ah, mano, tem que remover um ditador lá e explodir no tubo, beleza, cara, fechou, é nóis. Ah, bazu, então, vocês vão ver muita explosão, galera, vai ser uma série explosiva aqui no canal, ó, ah, tá, parei. Eu prometi pra vocês que ia parar com as piadas ruins, mas é mais forte que eu, galera, não sei, velho. Caramba, mano, isso tá muito errado, velho, isso tá, mano, tá muito errado, velho. Oi, que isso? Ah, tá, não sei que era minha culpa. Tá, ensina qual que eu abro o paraquedas aqui. Ah, mano, vou apertar qualquer coisa. Mano! Ah, nossa. Não ia assustar assim, não, tio. Pose na caverna, beleza. Esse é o primeiro Just Cause que eu vou jogar, galera, é, pelo incrível que pareça. Então, vamos ver, né, se eu, ah, o famoso gancho, né, cara, copiou aí do Assassin's Creed Syndicate, ó. Mario? Toda hora que fala Mario, tô ligado que vocês pensam aquele bagulho do armário, né? Mas brincadeira, galera, o esquema do Assassin's Creed antes que vocês me explodam aí. Mano, só tem RPG no jogo, cara. Cadê uma arma com silenciador? Não, né? Provavelmente a arma com silenciador vai explodir as coisas. Ó, o Mario tá atrás do armário, em cima da montanha. Tá, o gancho não alcança ali? Então vamos aqui, depois ali. Não, pera aí, não tá certo. Mano, aonde eu tô, velho? Eu aposto que a milícia não os perdeu. Ó, uma bazucada. Mano, isso tá muito errado, cara. Em todos os sentidos. É quem liga, né? Rico, quanto tempo! Anos, você chegou na hora. A milícia de Iravelo teria me matado, com certeza. Bom trabalho, Mario. Vejo que aprendeu uns truques novos. É, você não tá nada mal. Ainda não se protege. Você sempre deve se proteger. Isso é insanidade pura! Eu vi você vindo do avião. E aí você foi tipo, zupá, zupá. Isso foi incrível! Você voltou, eu fico feliz. É bom te ver também, Mario. Os rebeldes estão em apuros. Nós temos que ir. Ei, Mario. Eu dirijo. Não, cara. Por que você falou isso, velho? Não. Apesar de ter uma carteira de habilitação platínio aí, eu prefiro evitar, né? Mas, galera, esse jogo aqui, o foco dele vai ser a diversão, né? Tipo, não importa o que aconteça, a diversão vem em primeiro lugar. E um jogo que vocês podem assistir, que tem uma dublagem. Cara, uma dublagem muito foda. Até do maluquinho lá do Eu, a Patroa e as Crianças lá, é o Sunset Overdrive, exclusivo do Xbox One. Cara, sério, assiste essa série lá, vocês vão rachar o bico, mano. Rachar o bico. Tem aí, ó. Só procurar no canal. Porque eu vou esquecer de colocar o link na descrição. Tá, né? E aí, mano, o Weasley, o Tokyo, paranana, né? Ih, Drift, Dorifto. Dorifto King vai aparecer de novo. Isso é louco. Uou, uou. Eita. Tá como tá aquela... Aquele jogo de corpo com carro, igual o Mad Max aqui. Nossa, pera aí. Não pode afundar tanto o botão. Atira. Ô, louco, meu. Ah, você morreu por uma explosão. Ah, o Mario morreu. Porque eu não morro. Ah, cara, como assim? Eu só relei no carro e ele explodiu. Tem que maneirar um pouco na explosão também, né, cara? Como assim, cara? Já morri, tá, né? Morrendo no começo do vídeo. É tradição, tradição. Beleza, vamos lá. Ih, voltou daqui. Nossa, cara, o load é muito demorado, hein, galera. Poxa, tem que evitar de morrer aqui, mano. Vamos lá, tio. Não tem ni. Uh, louco. Mano, apertei o X por causa do need, tá ligado? Ô, volta aqui, mano. Eu vou explodir. Tá, como que corre no jogo? Não tem essa de correr, né? Usa o gancho. Ô, Mario. Ah, você quer dirigir? Ué, se você dirigir... Eu vim de porra, cara. Bom, eu vou dirigir, vai. É bom pra gente pegar o esquema do gameplay do carro aqui, que eu tô achando um pouquinho estranho até, mano. Ó, ó, ó. Vixi, 15 mil pontos. Mano, que isso? Você é louco, tio. Vai, atira no galão de gasolina ali, ó. Mano, vou mandar se dirigir, velho. Vai, Mario. Ah, não vou tentar destruir os carros, porque a vingança nunca é plena, né? Explode o carro e dá pena. Opa. Fica no centro aí, ó. No meio da pista. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Sai daqui do meu lado. Não vai dormir, toque-o. Eles estão ali. Eu queria poder usar o tanque, mas ele não sai do lugar. A parte do seu canhão ainda funciona. Cadê, mano? Vem que eu subo nele. Vai. Aê. Minha, nossa. Todo mundo tem. Pra que, pra gente? Mano, cara. É muita explosão pra um começo de jogo, cara. Que isso, mano? Puta, né? Vou explodir tudo. Metralhar um pouquinho, só pra dar uma mudada, né? Agora uma explosãozinha aqui, outra ali. Uma metralhada aqui. Próxima explosão, né? Aí você mistura tudo, deixa 15 minutos no forno. Então, deus, calma-se. Calma aí, mano. Eles encontraram a Dima. Ela está encurralada na fazenda. A Dilma? Desastre iminente. A fazenda está comprometida. Será tomada em breve. Solicitando apoio. Pode ir, Rico. Você tem que protegê-la. Eu te encontro lá em cima. Tudo bem, Mario. Mario. Tudo bem, Mario. Nossa, cara. Quantas coisas a gente já explodiu antes? Não sei nem quanto tempo de vídeo já, cara. Que isso, velho. É muita explosão. Então, vamos embora explodir o like aí, galera. Também, mano. Dá aquela força aí. O que pode ser a série que vai fechar o ano aqui no canal, né? A última série, talvez. Não sei. Tem que ver ainda. Mas, né? Isso aí, mano. Deixa aquele like maroto. Comenta aí também. Pode pegar esse helicóptero, irmão. Tá bom. Ih, cara. Pirocóptero ainda. Não está dando certo isso. Estou achando o jogo bem colorido, hein? Caraca. Ih, tem tempo ainda. Bom dia, cidadãos de Médici. Eu sou, aparentemente, a nova voz da rede de notícias do General. Sua única fonte legal de notícias atuais. Foi registrada mais uma semana de Ravelo bem-sucedida. Há alguns pequenos relatos sobre manifestações anti-governo. Mas temos tropas a caminho para destruir completamente os últimos focos de resistência. Neste momento. Viva a Médici! Mano, tem inimigo aqui, velho. Mano. Cara, 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 caramba. Caramba, caramba. Toma tiro! Não troca as armas aqui. Beleza. Mané, usar a metralhadora. Metralhadora. Ah, acabou. Troca. Metralhadora é para os fodas. Eu ia falar. Deixa eu ver. Armas. Ah, lógico, né? Tem algum... Vou pegar aqui. Nossa! Você quer... Lança a granada. Lógico, né? Por quê? Por quê não? Você deve ser o reforço! Suba na torre e vá para a arma! Oh, machine gun! Olha o Metal Slug. Foi o calçãozinho dos caras morrendo no Metal Slug lá. Metal Slug. Está chegando uma vítima, velho. Toma tiro! Nossa, velho! Nossa! Tudo calculado, galera. Apenas causando o caos, velho. Só isso. Nada demais isso aqui. Mais um dia. Ah, o helicóptero... Mano, você explodiu o helicóptero, velho. Toma tiro, desgraça. Esplode, esplode, esplode. Aê! Nossa, está muito foda as explosões. Vamos tirar o copo, truco. Toma! Ele vai morrer. É claro, explosão para todo lado, né, mano? Outra ali comemorando. Ah, vou explodir aquele carro. Não é meu mesmo? Já que não é meu, eu explodo. Conseguimos! Você viu? Quer dizer, eu consegui. Você ajudou um pouco. Mas somos um bom time, hein? Frigo e companhia. Só falta o filme da dupla dinâmica. Uau! Eu estou demais! Ah, aí está você. Dima! Dima, ali o mar ao Marsri. O rádio não quebrou. Escafoide intacto. Este modelo do gancho é velho. Antigo. Hora de atualizar. Venha me ver quando é sequível. Ou seria executável. Tenho de investigar qual é. Dima, é bom te ver também, Dima. Ah, oi. Nossa, que nóia. É, mano. Acho justo. Uma causa justa isso aí. Mas enfim, né, galera? Já explodimos meio mundo, metralhamos uma galera. Tá bom, né? Tá bom. Missão concluída. Bem-vindo ao lar. Ah, isso é só foi pra só pra chegar em casa, né? O seu gancho está obsoleto. Venha me ver para atualizá-lo. Mal. O Joel quando ainda era novo, né, galera? Ei, pode me dar um autógrafo? Não! Você é feia. Links. Tudo, brinques. Vamos iniciar então uma nova missão. E dá-lhe load. Opa, load acho que vai ser curtinho. Ah, essa é uma tarefa perigosa. A rebelião em Média. Siga-me. Para ver uma coisa sem relação com clones. Venha. Ah, é um modelo melhorado. Já podemos começar os testes de campo. Ainda tem seu para-queros? Sim. Ótimo. Ainda bem que conseguimos reduzir a catastrófica taxa de falhas. Nós fomos cuidadosos, minuciosos, não como... Dima. Lembre-se de Guatemala. Não sirvo para trabalho de campo, mas você me salvou. Depois de Guatemala, fui designada para estudar Bavário. Bavário só existe em Médici, é curioso. Além de suas propriedades magnéticas, ele pode ser refinado em um poderoso explosivo ou uma fonte de energia quase inesgotável. Nas mãos erradas... Ah, Rico, o Bavário está nas mãos erradas. Nós vamos mudar isso. Sei que posso contar com Mário, Dima. Mas e você? Eu cometi muitos erros, Rico. O perdão... Começa com uma ação, Dima. Sim. Mas eu... Chega de desculpas. Eu vou ajudar. Encontro você no posto avançado de Guardia Alpha. Vai me ajudar a testar um equipamento novo. Beleza. O que ela quer que eu faça aqui? Ô, mano, pra que load de novo, velho? Eu acabou de download ali, mano. Isso quer download de novo, velho? Pra que, velho? Eu dou louco, velho. Taca o lanche. Taca o lanche. Ó, ótimo. Agora... Ótimo. Agora a minha encontra é no Guardia Alpha. Olha só. Que massa, hein? Vai, tio. Vai, 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 vai. Gancho, gancho, gancho. Não. Isso não foi muito certo. Tem que esperar mais, né? Ah, ele só corre isso? Não sei, cara. Porque eu acho que o negócio dele não é correr, né? Na verdade. Ah, ele não agarra nas paradas aqui. É, tô vendo que... Não estou muito ágil aqui, né? Mas já a gente pega as manhas do Homem-Aranha. Aí sim, hein? Rico, quieto, parado. Pronto. Ah, explosão evitada. Explosão? Ah, segurança primeiro. Você está bem? Sim, vamos. Certo. Eu devo ser capaz de lidar com qualquer falha no projeto. O quê? Você não está com medo de voar, né? Ah, não. Um agente acrofóbico. Que absurdo. Ah, são rebeldes. Sentido? Sentido. Hum. O que você fez comigo? Ah, essas novas tecnologias. O seu gancho foi atualizado. Ah, e há menos chance para deslocamento violento de membros. Você pode agora juntar dois itens e retrair. Hum. Ah, seu amigo Mario sugeriu que chamássemos de Hatchel 3. Embora esse nome possa causar complicações legais. Guardia Alpha parece ser um bom local para começar. Talvez detonar aquele portão? Sim. Vai dar acesso ao posto avançado. Ah, notei que os rebeldes não conseguem subir cercas muito bem. Uma dieta fraca, talvez. Ah. Eu sei que vocês passaram por maus bocados. Mas isto muda tudo. Este dispositivo vai me permitir destroçar os postos avançados. Sem balas. Sem balas, mano. 99 não, nem 101. Ai, eu prometi, eu prometi, mas... Desculpa, galera. Ah, sim, claro. Interessante, interessante. Não. Segurar. Interessante. Tanto quanto interessante. Por que eu solto? Não. Não queria pegar ali. Ah, já explodiu o outro. Não chega até lá, vai explodir no caminho, né? Não? Tá. Madeira! Uma explosão! Nossa, aí, ó. Tá com esses três... Três troços. Ó, girando um monte a bola. Falou, bolinha! Dá pra jogar um Rocket League com ela agora. Caraca, mano. Caraca, mano. Explosando, tá muito foda esse jogo, né? Destruir todos os objetos. Cinco de sete. E aí, o que mais dá pra gente explodir aqui, mano? Aquilo ali? Não foi bem isso que eu tava pensando, mas... Explodiu, né? Explodiu. Fazer o quê? Nossa, velho. Tá pegando fogo, bicho. Necessito de mais apoio. Por favor, anotem as novas coordenadas. Não, peraí, peraí. Peraí, Dilma. Quero explodir mais coisas. Nossa, velho. Isso é muito legal. Cara, explodir de coisas nesse jogo vai ser uma parte muito importante, pelo jeito, né? Rapaz. Este é um trabalho muito ruim. O Firewall é muito permeável. Essa race de comunicação foi criada por babuínos? Impraticável. Deixa pra lá. Você poderia só ter gritado. Há um ataque iminente. Forças do governo se aproximam. É uma retaliação. Pela última noite. Os rebeldes correm perigo. Serão esmagados pelas unidades terrestres. É trágico. Mas emocionante. Não me entenda mal. Não me expressei direito. É uma chance emocionante de testar minha mais nova invenção. O que é? Também para evitar desastres, estenda as mãos. Assim. O que está fazendo, mulher? Au! Pronto. Agora você tem um traje planador. Útil para planar. É melhor começar perto de um precipício. Vá planando até a ponte. Espero que funcione. Para o nosso bem, Rico. Ah, temos que fazer as coisas direito. Espera que funcione eu então, né? Aê, Dima. Esse traje planador não é nada mal. Nossa, velho. Não acredito. Ah, tá uma coisa aí que eu nunca vou poder usar, né? Wingsuit. Tá. Abriu o paraquedas de novo, né? Ah, meu Deus. Talvez não tenha mencionado. Mas dei a você o dispositivo experimental GE-64. Explosivo baseado em Bavário. Começaremos com a ponte, então. Bom, por que não explodir uma ponte, né, galera? Me dirigindo agora ao ponto alto. Forças do Teravela se movimentando rapidamente. Por favor, apresse-se. Partiu. Ah, acho que eu tenho que soltar o paraquedas, né? Ah. Tá, larga isso aí, vai. Ah, eu tô segurando, velho. Puts. Por isso. Nossa, velho. Nossa, consegui chegar alto agora, hein? Até puxar aqui, mano. Pronto para o comboio. Tá. Esperar eles passarem ali na ponte, então. A gente explode. Os melicos do Teravela nem verão o golpe. Falou, um abraço. Sucesso. Recomendo uma afirmação humorística ou... Espere. Helicópteros a caminho. E aí, como assim? Duas baterias de mísseis terra-ar nas proximidades. Marcando localizações. Recomendo reprogramar. Podia usar o planador, né? Mas isso aqui não dá muito certo comigo. Ah, vou usar, vou usar sim. Agora, acesse o painel de controle dos mísseis. Um RPG que eu joguei que tinha um soundtrack muito parecido. Bate a outra, depressa! Onde está a outra? Lá pra baixo? Isso aqui não vai ser uma boa usar o planador. Tá. É, realmente. Não foi uma boa ideia. Pronto. Tô pegando o espírito do jogo, né? Isso deve bastar. Agora tenho novos amigos. Tô louco, bicho. Nossa, cara. Não vão nem resistir? Errou! Kabum! Aí sim, hein? Só observa. Nossa, um corpo caindo. Tá belo trabalho, prima. Obrigado por ser uma cobaia de teste. Ok, tchau, tchau. É, escuta, Rico. Oi. Sou eu, Mario. Mario Frigo. Lembra onde fica a casa da minha avó? Ela vai cozinhar hoje à noite. Você tem que vir. Câmbio. Nossa, mano. Como você conseguiu um comunicador, Mario? O que? Todos nós temos um. Rico, você tem que dizer câmbio. Câmbio. Nós? Câmbio. Não se preocupa sobre os comunicadores. A vovó já tá cozinhando. Não se atrasa. Câmbio. Câmbio. Hum, tem pistola também. Hum, Lara Croft. Tá, o que mais temos aqui, hein? Metralhadora. Granada. Como joga granada? Rico. O jantar tá esfriando. A vovó tá ficando louca. Vem logo, porra. Mano, relaxa e toba aí. Bom, galera. Mas eu vou ficando por aqui. Eu não sei se vai ter outro vídeo ainda hoje. Provavelmente não. Mas amanhã já vai ter aí uma mini maratona. Beleza? Então, fiquem ligados aí no canal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like lá pra ajudar aí o canal. Beleza? E vejo vocês então no próximo vídeo aqui no canal. Beleza? Falou! Então, fiquem ligados que vai ter mais. Mas talvez não hoje. Talvez. Beleza? Falou!